Saudações Netwebáticas! Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube! E estamos aqui com o passo de batalha da temporada 9 de Fortnite. Temos aqui o passo de batalha e o pacotão de batalha! O passo de batalha é mais de 25 categorias. É boé! É boé mesmo boé! Mas nós vamos querer então os 950. Porquê? Porque se fizermos os desafios diários vamos ter suficiente. E isto vai ser suficiente para terminar esta temporada 9. Vamos comprar aqui 950. Aí está! Isto vai nos dar mais desafios, mais coisas. Eu já tinha jogado alguns jogos e isto agora vai desbloquear umas cenas. Aí está! A Rocks! Sentinello! Portanto, aqui as cenas, né? Desafios de passo de batalha. Aí! Jesus! Ok! Coletar tudo! E agora vamos aqui ver então este passo de batalha. Portanto, temos aqui a Rocks! Que se vai transformando, não é? Eita está! Parece o gajo do... Do Biomax! Olha aí! Está fixe! Depois temos aqui este Sentinello. O Sentinello, esta skin é tipo robótica, não é? Mas parece... Isto é para puxar os japonês, de certeza! Porque isto parece aqueles gudam! Aqueles robôs estilo japonês, não é? Depois temos aqui uma mítica história de amor que aconteceu durante a temporada 8. As duas rochas além da parte do lecão. Temos aqui o tomate, que mudou de sítio, não é? Que o lecão teve de ser deslocado. Temos aqui duas skins míticas da temporada 8. Um aqui, Sentinello. Temos aqui o novo spray de Rocks. Temos aqui a descida com... sei lá... Leãoz, o que é que é isto? Tubos de leão, exatamente. Tubos de leão. E temos aqui também os mutiladores maduros, feitos com um exame de parte do conjunto estilo bunker. Portanto, são dois... Dois axes que vão substituir a piquareta. E isto vai trazer... Isto é uma espécie de... De teste da Epic Games para inserir... Coisas das duas mãos, das personagens, digamos assim. Depois, temos aqui... Sol, não é? Temos aqui esta... Sei lá isto... Praia, qualquer coisa assim. Portanto, vai acontecer qualquer coisa na praia, digo eu. Temos o regresso do urso. Temos aqui o lava subindo, portanto... O modo... O chão é lava vai retornar durante esta saída. Temos tantos feedbacks aqui nesta parte. Temos a música da justiça. Temos aqui o rugido do Rex. Portanto, um emotion que... Epá, está fixe. Isto aqui é por aqui. Que existem tubos de ar... Que nos direcionam para várias partes do mapa. E basicamente é... Pronto, é uma coisa assim. Ok, muito feliz. Isto deve ser de tirar de qualquer lado. Depois temos aqui a voadora turbinada. Aí está. Até podia ficar assim. Tipo a parte da frente ser esta. Mas pronto, também está fixe. Naves. Depois temos aqui o... Temporalizar a parte da construção da temporal, não é? Portanto, se calhar vai vir aí uma cena qualquer do temporal, não é? Ou mais ninjas, coisas assim do género. Hummm... O que é que se... Vocês sabem que Epic Games esconde no passo de batalha e nos trelos e etc. Nos desafios, etc. Nos personagens, nas skins, nas camadas, nos emotions. Esconde-se sempre qualquer coisa que vai acontecer neste passo temporário. E eu enquanto estou aqui, vei-te-o a pensar o que é que pode acontecer. Este é o desenho, pronto. Isto é uma imagem de um avião de papel. E o que é que pode ser? O avião de papel pode estar relacionado com o vento. Certo? O vento das turbinas. Aqui temos o maduro. Isto é... Isto é o bunga, portanto... Isto é uma coisa da banana, não é? Portanto, temos aqui o Jonesy pixelizado. Temos aqui o osso. Osso também não sei o que é que possa significar, mas... Temos aqui a tela de carregamento da ROX. Temos aqui um glider voador florestal. Não dá para ver se não tem. Temos aqui o Jonesy bunker, desbuncado. Parte do conjunto destino bunker. Ok? Um gajo descalço aí sim. Bananananá. Vamos ver se é uma coisa. Nananá tem o autoclante da banana, além de tudo. Ok. Temos aqui... Não se reprima no campo da batalha. Temos aqui mais uma descida vibrante. Vibrante e cor. Se não se vai mudando de cor. Temos aqui a ave do sol. Vai retornar certamente à loja. Sem vibrantes. Temos aqui os pets. Robôs. Parece aqueles brinquedos da Asbro. Temos o X. Lá está. O X marca o lugar. Portanto, se calhar vai haver um modo de procura de tesoura à mesma. Não sei se ainda continua a haver a cena de procurar tesouros nesta temporada. Conquista. Esta tal de carregamentos é muito antiga. Temos aqui o maldito. Este passe de dança. Isto é uma dança que dá para andar. Como vêem a lença. Dá para ir movimentando o personagem e andando. Depois temos aqui o guarda do morno. Na parte do gelado. Portanto, se calhar vai haver uma versão do guarda do morno. Temos aqui mais 200 feedbacks. Temos aqui o disco. O disco voador. Temos aqui por ali. Temos aqui o futuro estelar. Isto está. Está nice. Isto não sei o que é que é. Parece um bocado de bacon. Sério. Depois temos aqui esta picadita. Batador do bunker. Portanto, temos ali um smile. Uau. Até está uma arma assim feita mais ou menos. Temos aqui então o atacante escarlate. Isto está. Destino. Isto está. Um spray do destino. Mais sempre bocos. Temos aqui pintura. Hmm. Neon, cores, pintura. Não sei. Torres Neo. Portanto, é capaz de ficar fixe. Temos aqui o Wukong, que vai retornar certamente à loja. Um capa de experiência. Temos aqui o gatinho da robô roxo. Não é? As mochilas também podiam ter um estilo desbloqueável para cores. E podiam ter outras coisas nas mochilas. Mas pronto. Amém. Amém. Está fã. Amém. Temos aqui a Vega. Força da Vingança Solitária. Parta com o chino Cazador de Recompensas. Uau. Está muito nice. Para essa saída de Star Wars. Pá. Isto parece um Jedi. Isto é mais fixe. Yeah. Ok. Depois temos mais experiência. Temos aqui bananas. Ok. Isto está. Tailoriente. T-rex. Vocês sabem que o vulcão deu origem à extinção. Quer dizer, o meteorito. Ele ativou os vulcões. E os vulcões ficam todos ativos com a queda do meteorito e tal. Isto deu origem à extinção dos dinossauros. Portanto, vai haver qualquer coisa relacionada com dinossauros esta temporada. Temos o regresso do aeronáutico é Royal. Portanto, isto vai certamente regressar ao jogo. O Violino. Ok. Hum. Não sei o que é que pode ser daqui. Derp. Se calhar o monte gorduroso vai estar de volta. Bosque. O gorduroso vai estar de volta. Temos aqui o negativo. Negativo pode ter a ver com o que é que pode ser. Aquela rocha do vulcão ter batido ali no glaciar. Pode descongelar e dar origem, então, ao Bosque gorduroso. Aquela música está excelente. Temos aqui a vorazeta. O que é que é isto? Estou com o microfone? Com estas coisas por cima de um dito. Temos aqui o spray da banana. Ok. Temos aqui o patrulha caveira. Temos aqui o respingo rosa. 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 Lá está aí. Eles poderiam ter a mochila com estilos bloqueáveis. Mas pronto. Pinos. Temos o arbusto. Espiadinho pelo arbusto. Temos. Editora Royal. Ok. Este é para quando se ganha. É fixe. Quando se ganha. Depois temos aqui o Lendas Vulcânicas. Foi um pack que saiu a tempra passada. Temos aqui a Ark. Luz interna. Baixa de bugs. O disco do Tron. Isto é 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 o disco do Tron. Temos aqui um alvo. Temos este gajo. Isto Tratos. Ele é o radar no braço a mexer. O que torna. Fixo. Temos o peixinho. Cético. Comida de peixe. Boa. Ainda é madrugada. Já abro o olho ali. Temos aqui mais uma. Mais uma mexida de um gato. Temos aqui os Tratos. 100 Bucks. Oito azito. Impacto de volante. Fixo. Aqui destruição. Pode ter a ver com mais alguma destruição que exista. Isto transforma-me. Não é por isto. Será que é até fixe. Temos aqui o aquecido. Mais um conjunto que saiu no final da temporada passada. Temos a madeira. A rendição. Temos aqui. Ui isto é animal. A top. Robôs. Certamente são os seguintes que viram para a loja. Cavar. Raspar. Esta está fixe. E é ali. Armada com o poder do dragão. Porta com estrelete. Sabe com as costas. Uau. Eu por acaso adoro este esse aqui. Aqueles olhos vermelhos. Mata-me. Aqui temos aqui o rastro de plasma. Sentinela. Machine bugs. Sei lá. Temos aqui o brilho de neão. Portanto eles vão sair na loja muito brevemente. Com certeza. Está nice. Está nice. Alpha. Portanto surto de energia. Equipe-se. Portanto Alpha foi do robô. Temos aqui o sentinão sombrio. Oh my god. Isto está top. Aquilo é um H. Pode ser hero. Oh no. Isto aqui é bom que tem aqui os povos anjos. Depois temos o Alpha. Que se vai transformando. É. Oish. 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 Eita top. Eita muito fixe. Vermelho. Vermelho. Vermelho de favor. Foi. Pronto. Isto é o passo de batalha. Vocês podem adquirir até com os vbugs que tenham ganho na temporada passada. E basicamente é isso. Portanto. São um conjunto de coisas que nós podemos ganhar. Montes de cenas. Montes de cenas. E temos aqui os Fort Bytes. A novidade do passo de batalha desta temporada são os Fort Bytes. Use pistas para ganhar e localizar colectas ocultas pela ilha que ajudaram você a desbloquear recompensas e desvendar os queridos da temporada 9. São 100. E juntos fazem então parte aqui de um 8 anos. Já existem estouros? Vão aparecendo aí assim. E pronto. Este é o passo de batalha da temporada 9. Agora. Vamos então jogar. Netweb is off.